Salve rapaziada, começando mais um vídeo no canal CRF SagatFF Vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês uma partida de X1 dos Crias Que foi transmitido no canal do Xexelento lá Depois vocês dão uma passada no canal do cara, o cara é monstro Faz vários X1 dos Crias, várias coisas da hora lá E é isso aí, deixa o likezão no vídeo aí Se inscreve, tamo junto hein, fiquem aí com a partida É nóis E aí Já dei uma nele Já foi Agora eu vou pegar esse MP5 aqui Não tá tributado o MP5, eu vou pegar o MP40 Dá aquela rilada antes que alguém trola né Colocar isso aqui Esse aqui aqui Esse aqui aqui Quem tá chamando Fazer um gelo feio aqui ó Capa Capa Já foi Dois E aí E aí E aí E aí Eu tenho esse pau já é o dele Ele deve tá rilando Que ele tomou vários peitão ali A camisa do Corinthians amassou eu, filho Deixar o likezão pro cara aí, jogou muito Como vocês viram aí no final da partida Eu acho que meu erro foi Não ter ruxado na hora que grudou vários peitão nele O pai ir pra rilar também O gás bateu, eu acho que eu tinha dado mais dano nele Do que ele em mim Então se eu tivesse ruxado nele ali na hora que o gás bateu Acho que eu dava pra mim ter matado ele Mas esse daí mesmo acontece Buscando sempre melhorar aí Deixa o likezão aí pra fortalecer E é nóis hein, tamo junto